Fala, galera! Muito boa tarde! Aqui que fala o professor CCS. Nós vamos aprender a fazer o recurso de questões da prova verde. Mas você diz assim, professor, eu não sou da prova verde, eu sou da prova amarela. É só você ver qual é a questão que na prova verde corresponde com a sua questão na amarela. E assim na azul e na branca também. Ok, então vamos lá. Eu vou começar pela décima quinta questão da prova verde. O que acontece? Você vai lá na prova verde, na décima quinta, ele vai lá e te pede o valor de ativo, de passivo e de PN. É isso que a questão pede, ele quer o valor de ativo, passivo e PN. Aí ele dá como resposta, ele dá o de ativo 3.200, dá de passivo 400 e de PN ele dá 2.800. Aí o aluno foi lá e marcou e viu que essa era a resposta, mas está errado. Por que que está errado, professor? Quando a questão te pede ativo, passivo e PN, quando a questão te pede ativo, é o que, professor? É o ativo total. O ativo total, certo? Então, se você fizer balanço patrimonial, aqui, imagine um balanço patrimonial agora. Nós temos aqui o ativo, isso aqui não é todo ativo, isso aqui não é todo passivo. O que acontece com ativo e passivo? Não tem que ser igual? Ativo e passivo igual. Ok. Só que dentro desse passivo total, tem o passivo exigível e tem... Aí tem o passivo circulante, não circulante e tem o PL. Só que a questão está pedindo o quê? O passivo ativo sempre tem que ser igual ao passivo. Então, o iniciado que está prestando está o quê? I-CORRETO. Por que, professor? Porque ele está pedindo o passivo. O passivo é tudo isso aqui. A gente tem que dizer passivo não circulante ou passivo circulante. Ele não pode jogar passivo. Passivo é o total do meu passivo. Então, o CORRETO seria qual, professor? Ah, o CORRETO seria... O CORRETO seria ativo 3.200, passivo 3.200. E o PL? Aí sim. Nós vamos encontrar alguma questão com ativo e passivo de 3.200? Não vamos encontrar nenhuma questão com ativo e passivo 3.200. Por quê? Olha só, e o PL? Não. O PL está aqui dentro. Ah, professor, mas eu vou tirar a diferença. A diferença, então, é o passivo exigível. Mas a questão é o quê? O passivo. Então, qual foi o erro da questão? Quando você for lá no recurso, vai colocar assim. Enunciado incorreto. Porque quando ela pede passivo, ela está pedindo o valor total, assim como o ativo. Agora, se você dissesse, o ativo circulante ou passivo... Olha, por exemplo, aqui o ativo. Você não calculou o total? Foi o total. Isso aqui é o quê, então? O total. Da mesma forma que o ativo, esse passivo é o total. Agora, se você dissesse, passivo não circulante ou então passivo circulante. Aí, tudo bem, mas ele não pediu isso. Ele pediu o passivo total. Então, o passivo total é o 3.200. Eu vou explicar para você o entendimento para você fazer o seu recurso. Não copie o professor, não vá atrás disso. Faça o seu recurso. Como você poderia fazer um recurso desse? Vai dar assim, olha. A questão em I. Solicita que informemos o valor de ativo, passivo e PL. Porém, o ativo, o valor de 3.200, se iguala ao valor do passivo de 3.200. Não havendo nenhuma alternativa correspondente a essa resposta, qual? De ativo de 3.200 e passivo de 3.200, solicita a anulação da questão. Pronto. Só isso. Ele vai ver que ele errou no entendimento na solicitação da questão. Ele apenas pediu o passivo. E não é. Tem que ser passivo, não. O passivo não circulante, ou passivo. Ah, professor, mas se eu entendi, está subentendido. A contabilidade não é subentendida. Ela precisa ser informada com exatidão passivo, não circulante. Ou passivo circulante, ou passivo total, ok? Então, esse é o recurso. O enunciado está incorreto. Vou solicitar o passivo. O passivo correto seria 3.200. Não havendo alternativa onde tem ativo 3.200 e passei 3.200, a questão precisa ser anulada. Valeu, galera. Um grande abraço.